O Instagram atualizou e adicionou uma função em que é possível colocar uma foto de fundo ao compartilhar qualquer tipo de post no feed ou nos stories. E o melhor é que é possível fazer tanto no iPhone quanto no Android. Então se liga aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar todo o passo a passo. Vou mostrar primeiramente o passo a passo aqui no iPhone, mas você que é usuário de Android preste atenção também, porque é quase a mesma coisa e tem algumas coisas que eu vou falar aqui que são importantes. Então, você que é usuário de Android, siga aqui toda essa passo a passo, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui um post aqui do meu perfil. Vou clicar agora aqui em compartilhar, adicionar publicação ao Store, né? Vou diminuir aqui este post e agora, eis o X da questão. Você vai entrar aqui nessa função aqui de Sticker e dentro da função de Sticker você vai procurar agora com a função que o Instagram adicionou aí recentemente, que é essa função aqui de adicionar fotos. Como você pode ver, está aparecendo até o ícone da última imagem aqui da minha galeria, né? Então é só você clicar nela. E depois que você clicar, você vai escolher aqui a sua imagem de fundo. Então é só você tocar aqui na sua imagem de fundo e pronto! Você viu que eu tirei e agora eu não estou mais tocando na minha foto de fundo. Agora eu quero que você preste muita atenção nesse passo a passo aqui, tá? Quando você tocar pela primeira vez na foto de fundo, você não vai mais tirar o seu dedo de cima da foto de fundo, tá? Eu vou tocar na foto de fundo com o meu polegar direito. É importante tocar com o polegar direito, porque eu já ouvi relatos de outras pessoas que tocaram com outros dedos da mão e não deram certo. Então sempre toque com o polegar direito e segure firme, tá? Vou tocar agora com o meu polegar direito da minha mão direita sobre a foto de fundo e vou arrastar ela aqui para o lado. Agora com o polegar da mão esquerda, eu vou tocar sobre o post e vou segurar até ele sobrepor a minha imagem de fundo. Olha só! Sobre o post e agora é só dar o zoom, né? Lembrando sempre que a minha mão direita vai estar fixa aqui sobre a imagem e agora é só dar o zoom aqui e posicionar a minha imagem para que ela preencha todo o fundo do post. No final desse vídeo, eu quero que você, tanto usuário de iPhone quanto usuário de Android, eu quero que você comente aqui embaixo com a palavra eu consegui para eu saber que esse procedimento deu certo para você. No Android o procedimento é quase o mesmo, tá? Só que eu vou te mostrar aqui o que muda em relação ao iPhone. Você vai fazer a mesma coisa, vai clicar aqui no menu de sticker, né? O menu que aparece aqui em cima. Vai rolar para baixo e vai clicar no mesmo ícone. Você vê que aqui com o ícone ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem um sinalzinho demais. Então é nesse ícone aqui que você vai clicar. Aqui você vai selecionar a sua imagem de fundo, tá? E diferentemente do iPhone, não é possível sobrepor o post com a imagem. Se eu tentar e segurar sobre o post, ó, estou fazendo o mesmo procedimento aqui que eu faço no iPhone. Ele não sobrepõe. Isso já era assim mesmo, tá? Não era possível antes, tá? E ainda não continua sendo. Então o que a gente faz nesse caso aqui? Você vai clicar sobre o post, então. Depois que você clica sobre o post, você pode até selecionar aqui, né? se quer deixar aqui com a legenda ou não. Você vai redimensionar o post da maneira que você quiser e vai arrastar o post totalmente aqui para o lado. Olha só. Arrastou para o lado, pode deixar só nessa pontinha aqui. Você vai clicar então sobre a imagem de fundo e você vai preencher a imagem de fundo aqui sobre a tela do seu Store. Só que você não vai preencher totalmente. Você vai deixar uma brechinha aqui do lado. Uma borda aqui do lado para depois a gente selecionar o post. Pronto, preenchi toda a tela do Store, né? Com a imagem de fundo. E como você pode perceber, eu deixei uma borda aqui do lado. Para que essa borda? Essa borda é para eu selecionar o post. Só que depois a gente vai corrigir essa borda aqui, tá? Então o que você deve fazer agora? Você vai clicar duas vezes, tá? Pode clicar duas vezes seguidas aqui sobre o post aqui no cantinho nessa borda aqui, ó. Depois que você clicar, você consegue puxar o post aqui para cá, ó. Pronto, post ajustado. Agora você vai clicar aqui no pincel aqui em cima e vai clicar nessa primeira barrinha aqui para selecionar uma imagem presente na foto. Depois que você selecionar uma imagem presente na foto, sempre que escolha uma parte da imagem que esteja próxima à borda, tá? Para a gente preencher ela aqui. Então agora é só você clicar com o seu dedo em cima, aqui no canto, né? Bem aqui na borda mesmo. E segurar até a borda ser preenchida. E como você pode ver, está aqui o nosso post com a imagem de fundo. E como você pode ver, está aqui o nosso post com a imagem de fundo. Não esquece de comentar aqui se o procedimento deu certo para você, tá? E deixa aí o seu like também para ajudar na divulgação. No mais, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.